O macarrão é um dos pratos mais práticos do mundo. É gostoso e fácil de fazer. Geralmente é um dos primeiros pratos que muitos aprendem a fazer na cozinha. Dependendo dos ingredientes usados, é possível fazer um prato pra lá de sofisticado para agradar alguém que a gente ama. Neste post, mostraremos como é fácil esquentar macarrão e ainda aproveita-lo no dia seguinte caso você tenha exagerado na quantidade. Dicas para esquentar macarrão. Existem inúmeras maneiras de esquentar macarrão. Algumas são ótimas e nem vai parecer que a massa foi requentada, já outras transformarão a sua refeição em uma verdadeira gororoba. O termo pode ser até forte, mas já vi muito prato indo pro lixo justamente porque foi preparado de maneira incorreta. A melhor maneira de esquentar macarrão é, através de banho-maria. Isso mesmo. Coloque a massa em uma travessa e leve para esquentar em banho-maria. Vai demorar um pouco mais? Vai. Porém você não perderá a qualidade do prato. Basta mexer de vez em quando para ir separando a massa. Se desejar, adicione um pouco mais de molho que ficará perfeita. É claro que você vai ver por aí outras maneiras para esquentar macarrão, seja no microondas ou no forno. Mas acredite, em todas elas você irá se arrepender muito de como a massa ficará. Não vale a pena correr o risco de perder o seu almoço ou jantar, não é verdade? Lembre-se também que quando cozinhar o macarrão, não há necessidade de adicionar óleo ou azeite na água. Cozinhe a massa apenas em água com sal e adicione o azeite após o cozimento. Cozinhe a massa apenas em água com sal e adicione o azeite após o seu almoço.